Agora só falta ajeitar as horas em francês Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman E hoje, pra você não perder mais a hora em francês A gente vai ver como se dizem as horas em francês Primeira coisa importante é você saber Que em francês a gente não fala as horas, mas a hora E é por isso que a gente não fala Ou seja, a gente usa o verbo O verbo estar, ser ou estar No presente É importante você saber que é com o verbo Que a gente fala das horas Então se você for perguntar pra alguém Você nunca vai falar no plural Ou então, se for uma pessoa que você já conhece É claro que você pode falar Que l'heure il est, s'il te plaît Então temos Que l'heure il est, s'il vous plaît Formal Que l'heure il est, s'il te plaît Informal Bom, então como é que se falam as horas em francês, Elisa? É o seguinte Em francês a gente faz que nem em português Existe uma forma de se falar mais formal E uma forma mais informal A forma formal é também a forma que a gente usa por escrito Então, se por escrito Na formalidade a gente pode falar 1h, 2h, 3h E aí depois no meio dia, né? Vai ficar 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 22h 23h 24h A última hora é 24 Então a gente continua contando até 24 De uma forma informal No dia a dia Quando a gente fala oralmente A gente acaba falando Ele é 1h de l'après-midi Por exemplo, ao invés de falar 3h A gente fala 1h de l'après-midi E aí a mesma coisa continua para os outros horários Ele é 15h Ele é 3h de l'après-midi Ele é 19h Ele é 7h do soar É importante A gente começa a usar Do soar a partir das 6h da tarde Ele é 6h do soar Ele é 7h do soar 8h do soar 9h do soar Etc Bom, mais alguns aspectos importantes Quando a gente fala, por exemplo, em português São 3h15 Ele é 3h15 3h15 seria a linguagem formal E informalmente a gente faz algo parecido com o inglês A gente fala Ele é 3h e quart Ele é 3h e quart Por que é quart? Imagina o seguinte Imagina o relógio Um quarto do relógio são 15 minutos Então, ele é 3h e quart 3h e um quarto Agora, se faltam 15 minutos para completar um horário A gente fala Como em português a gente falaria 15h para as 4h Em francês a gente fala 4h moins le quart Então, a gente subtrai da hora redonda Ele é 4h moins le quart Como que eu falo? São 6h30 Ele é 6h30 Ele é 6h30 Então, a gente usa E demi Para falar sempre Uma hora e meia Agora, a gente tem também Minuit E midi Que são Meia noite E meio dia Minuit Midi Cuidado para não confundir Minuit Midi E demi Que são coisas diferentes Então, agora Eu tenho um desafio para vocês Que horas são por aí, por favor? Alors, Arthur Ramos Schaffer Cette vidéo est pour toi Este vídeo foi feito para você Para que você nunca mais perca a hora em francês Aliás, para todo mundo Que horas são por aí, por favor? Mania de limpeza? Descubra no próximo episódio Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo Do Ewek Elisá E mergulhar de vez Na língua e na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!